Pedreiros de Deus, somos pessoas de bem e por isso abençoadas. Pessoas de bem são abençoadas para a prática de mais ações positivas, para a construção de um mundo melhor e pacífico. Pessoas de bem são abençoadas por Deus, que se tornou nosso Pai adotivo. Deus é nosso Pai, mentor, guia espiritual. Mesmo sendo filhos de Deus, seus soldados para o bem, sofremos amarguras mentais. Não passam de pensamentos vindos do campo contrário, mas cabe a nós afastarmos esses pensamentos. Sempre podemos recorrer aos poderes das orações para nosso Pai. Ele, sem dúvida, sendo acionado, nos guiará para o melhor caminho. O caminho da paz, do bem, da prosperidade, da família, da construção de um mundo melhor. Podemos, com orações, pensamentos focados, concentração, propósito de fé, estancar, parar o diabo, o mal. Podemos, com fé, segurar as ações dos inimigos. Podemos, com fé, inutilizar, paralisar a quem deseja mal. Pela fé, somos poderosos e podemos ser fortes cada vez mais. Pela fé, somos poderosos e podemos ser fortes cada vez mais. Aplausos e installing a vida, josé? Aplausos ekat profissionais.